Bom dia, professor doutor Gamil Fepel, como vai a cabeça nessa sexta-feira? Bom dia, Abraão, bom dia, Chico, bom dia a todos e todas as ouvintes da Rádio Metrópole. Um pouco consternado, chateado, mas quando você disse que me ligaria, eu disse que atenderia, porque, afinal de contas, quem foge é galinha, né? Estou à sua disposição. Você sabe que nisso eu admiro o senhor, porque aparecer num dia como hoje significa aí a sua coragem em defender o indefensável, né? Porque o seu time ontem, e eu assisti torcendo para que o Bahia não caísse, de verdade, pediu, né? Pediu, eu queria que você desse aí a sua visão do jogo de ontem, porque eu assisti imaginando que o Bahia estava querendo, pedindo várias vezes para poder cair para a segunda divisão. Bom, o jogo ontem foi ruim, né? Apesar do excelente trabalho da gestão de Guilherme, eu sei que futebol envolve paixões e estamos todos chateados. Tenho certeza que um dos mais chateados, se não o mais chateado é Guilherme. Mas o time, apesar de ter excelentes nomes, vamos tentar aqui, agora estou sem brincadeira falando sério, né? Vamos tentar lembrar que quando foi que o Bahia teve um centroavante do nível de Gilberto? Quando foi que nós tivemos, na história recente, zagueiro do nível de Conte? Mas o time não tem capacidade de reação, né? Acho que esse é o maior problema desse elenco. O time entra num estado de apatia, de ausência de vibração, de energia, de gana. Isso realmente incomoda todos nós, torcedores. Ganhamos esse ano a Copa do Nordeste, fomos mal no baiano, fomos muito mal no brasileiro. É um campeonato longo, extenso, precisa de um elenco qualificado, precisa de um elenco que queira vencer. Professor, você falou uma coisa certa aí da gestão de Belintane. Belintane que chega ao Bahia, quando ele chegou ao Esporte Clube do Bahia, ele chegou como um homem inteligente que ele é e muito capaz. Eu não tenho a menor dúvida disso, mas o futebol é ingrato, né? Esse resultado aí, você acha que mancha a gestão dele? Não, eu não diria que mancha a gestão dele. É óbvio que é desagradável, né? O Guilherme nem de longe gostaria que isso acontecesse, né? Mas a gente precisa ver, e volta a dizer, falando sério, estamos todos chateados, todos aborrecidos, mas a gente precisa ver o que foi feito, o que foi construído, não só fora de campo. É o que eu pergunto sempre para as pessoas que reclamam. Então, assim, quem não teria contratado o Rodriguinho? Quem não teria trazido o Rodriguinho para a Bahia? O Rodriguinho foi a segunda contratação mais cara da história do Cruzeiro. O Rodriguinho jogou no Corinthians, jogou bem no Corinthians, chegou na Seleção Brasileira, jogou no Cruzeiro bem, jogou no Bahia, houve boas partidas de Rodriguinho no Bahia. Quem não teria trazido o Conte? Quem não teria trazido o Luiz Otávio? Quem não teria trazido o próprio Gilberto? E o Fernandão, o Fernandão foi muito criticado, eu me lembro que James, quando foi a contratação de Fernandão, ele falou aqui no programa, e isso não foi antes de dar errado, ele falou aqui, única posição que o Bahia não precisa de ninguém, porque tem Gilberto, que é um jogador excepcional, e de fato é, e contratou o Fernandão, que foi caríssimo também, mas não teve esse resultado, não é, professor? É aquela história, Chico, infelizmente é o risco de ser besta ou bestial, tudo bem, tínhamos Gilberto, imaginemos que Gilberto tivesse contundido, por exemplo, que Fernandão tivesse explodido de novo, então nós contratamos ao mesmo tempo Rossi e Clayson, Rossi entrou muito bem no time, Rossi encarna a alma do time, Rossi vibra, Rossi joga bem, Clayson foi o desastre que foi, então infelizmente, e aí é muito difícil, eu diria que é quase impossível você conseguir conversar nesse momento com o equilíbrio das pessoas, que envolve paixão, e eu também estou revoltado, para mim não é fácil acordar sabendo que o Bahia vai jogar a Série B, a despeito de todos os problemas, a despeito de ter achado que a segunda bola não foi pênalti, enfim, mas a gente precisa ver também que, óbvio, erros, ouve, ouve, ouve contratações que realmente foram bastante questionáveis, Matheus Galdesani, Jonas, Tony Anderson, ouve contratações internacionais, ouve, mas eu ainda continuo dizendo que houve muito mais acertos do que erros, agora o que realmente incomodava a todos nós, e a mim em particular, é a apatia, o time está com 27 minutos no segundo tempo, ganhando de 2 a 0 do Atlético Mineiro, em 5 minutos toma 3 gols, um zagueiro que faz um pênalti com o atacante na entrada da área de costas para o gol, então faltou, de fato, faltou vontade, faltou interesse, mas não adianta, a gente tem que olhar para os erros para aprender com eles e corrigi-los para a frente, não adianta ficar olhando para trás, já tem que começar o planejamento. E qual é a situação financeira do Bahia? Você que acompanha, saiu uma notícia aí no Ben News, eu só li o título, quem me mandou foi inclusive um torcedor do Vitória, impressionante isso, que o Bahia deve 188 milhões, que tem o FGTS, atraso de recolhimento, qual é esse panorama para o próximo ano? Porque, professor, você sabe que cai a arrecadação do time, o time se já tem dívida, piora, e provavelmente o elenco também se desfaz, né? Cai a arrecadação do clube, agora esse é o momento, volto a falar aqui com os torcedores todos, os torcedores e as torcedoras, estamos todos muito aborrecidos, eu também, mas esse é o momento que a gente precisa apoiar o clube, então, as pessoas às vezes encaram o programa de sócios como se fosse uma relação de consumo, isso não é uma relação de consumo, ser sócio do clube para aqueles que podem contribuir é uma forma de ajudar o clube, de contribuir com o clube, então não adianta... Pode estar só em direitinho aí, né? Pode deixar, não adianta a gente voltar às costas, fazer de conta que o clube não precisa de nós, porque o clube precisa de nós, somos um clube nordestino que temos uma arrecadação muito menor do que os clubes do Sudeste, alguém dirá, né? O Fortaleza subiu, lógico, o Fortaleza subiu, parabéns com o Fortaleza, né? O Fortaleza acertou, mas a regra não é essa, né? Pela primeira vez na era dos pontos corridos, pela primeira vez na era dos pontos corridos, um clube nordestino entra direto na Libertadores. Não, e eu falei disso aqui, a gente não pode apagar a beleza desse campeonato do Fortaleza, né? Porque ele chegar em quarto lugar, um time do Nordeste, com o orçamento que tem, com as dificuldades que a gente sabe no campeonato de pontos corridos, do que você falou aí, que nunca aconteceu, é um feito incrível também, né? É, é. É um feito incrível. Pena que tenha empurrado o Bahia, eu falo aí de verdade, fora de qualquer pirraça, você sabe disso, eu torço pro Belintânio, eu fiquei triste, o meu time já tá num caminho muito pior, e sem perspectiva, mas eu não esperava que o Bahia, no ritmo que vinha, assim, de uma gestão eficaz, de presença, de uma democracia tricolor que veio com muita importância, fosse coroada com a Série B nesse momento. É, acho que nenhum de nós esperava, né, se nós for, óbvio, né, que no papel ninguém ganha jogo, né, mas se nós for colocar no papel, né, o nosso elenco é muito melhor do que o elenco do Cuiabá, do que o do Juventude, é pior, obviamente, do que o elenco do Grêmio, que também caiu, né, mas esse é o momento de a gente aprender com os erros, né, e por favor, pare de comparar seu time com o meu, porque realmente são realidades incomparadas. Olha, fica na sua aí, que eu tô sendo xingado aqui por José Eduardo, me mandou algumas mensagens aqui que eu não posso falar, primeiro me xingou três vezes, depois disse que o discurso era imbecil, que eu sou pronto. Fale, caiu, acabou e não volta nunca mais, não volta. Não, a gente volta no ano que vem, e volta no ano que vem sendo campeão. Agora a gente vai botar estrela de prata na camisa, Ele disse que não volta, ele tá dizendo, não volta! Ainda bem que eu tô falando na rádio hoje, isso vai ficar gravado aí, pode botar no papel, que a gente volta e ainda volta sendo campeão. Não é pra tanto, professor, não é pra tanto. Se contente com sua bola de prata. Ah, muito obrigado, professor Camil, boa sorte aí pra sua cabeça inchada hoje, toma, André Osaldina, não fique, não desconte meus colegas de trabalho, tenha calma. Não desconte ninguém não, Chico, eu tive uma página triste de uma biblioteca muito feliz. Eu tenho história, tenho tradição, tenho mística, tenho uma camisa com duas estrelas, sou o primeiro campeão brasileiro da história, eu fui pro evento da Libertadores, do jantar da Libertadores, homenagearam lá um jogador que foi campeão do Penharol, que foi o primeiro campeão da Libertadores, eu disse, por muito pouco nós não estávamos homenageando aqui um jogador do Bahia, porque o Bahia saiu na Libertadores de 1960 por causa de um gol de saldo contra o San Lorenzo. Mas eu tenho história, ninguém vai apagar que eu sou o primeiro campeão do país que mais vezes ganhou títulos mundiais, portanto, meu time é o mais importante do mundo. Muito bom, professor Camil, adoro essa sua confiança, viu? Parabéns. Muito bom.